Música O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o credor pode ceder a terceiros o crédito decorrente de astrentes, que é a multa diária imposta pelo juiz para o caso de descumprimento de uma ordem judicial. Segundo os autos, uma empresa assumiu o polo ativo da ação movida pelos credores com o objetivo de cobrar exclusivamente o valor decorrente da multa diária em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. Após o Tribunal de Justiça do Paraná permitir a cessão do crédito durante a fase de cumprimento de sentença, a devedora recorreu ao STJ. Sustentou que o crédito decorrente de multa combinatória não poderia ser cedido por ser de caráter acessório e personalíssimo, razão pela qual a cessão seria nula. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial. O relator ministro Marco Aurélio Belize explicou que o crédito decorrente da multa combinatória integra o patrimônio do credor a partir do momento em que a ordem judicial é descumprida, podendo ser objeto de cessão a partir desse fato. Belize ressaltou que não se trata de cessão do direito de pleitear a imposição da multa ou cumprimento da própria obrigação de fazer ou não fazer, mas do direito ao crédito derivado do dano que a falta do cumprimento dela provocou.